Os efeitos da pandemia do novo coronavírus estão sendo sentidos em todos os setores da sociedade. Na economia, as medidas emergenciais tomadas para evitar o contágio acabaram transformando as expectativas de 2020. Em meio a pouca demanda, as demissões e as incertezas, a Serra olha agora para as sequelas que a pandemia deverá deixar. Neste quarto e último episódio da série Economia 2020, vamos analisar os reflexos que a região deve sentir ao longo do ano. Além de traçar, na medida do possível, o cenário de recuperação para o período pós-pandemia. Economia 2020 A projeção do comércio era de um bom crescimento em Caxias do Sul, seguindo o que foi 2019. Com a chegada da pandemia, as portas foram fechadas e o cenário de incerteza tomou conta. A Câmara dos Dirigentes Logistas de Caxias do Sul tem um núcleo de informações do mercado, buscando estimativas do impacto. Conforme o coordenador Kleber Figueiredo, somente nas primeiras semanas houve retratação de R$ 3 milhões por dia no comércio caxiense. Como é que a gente calculou isso? Nós pegamos toda a arrecadação de imposto de ICMS de 2019, recortamos dessa fatia a participação das empresas que se manteriam abertas, mercados, postos de combustíveis, enfim, outros serviços que contribuem para essa fatia do ICMS e verificamos só aquela parte do mercado que estava fechada. Então, esse processo durou, então, do dia 20 de março até o dia 17 de abril, o que deu para nós um impacto aproximado de R$ 140 milhões. Figueiredo reforça que ainda não é o momento de projetar retomada em 2020. Parte da resposta que talvez a gente vá deixar, ficar devendo, é a questão da retomada. Se a gente consegue, ainda esse ano, fazer alguma coisa para retomar e, pelo menos, empatar, não ter queda, vamos dizer assim. Eu tenho que confessar que eu não acredito muito nisso. Eu acho que vai ser um ano de prejuízo, a gente vai ter uma queda nesse comparativo com 2019. Ou, de repente, no máximo, no melhor dos cenários, a gente não vai ter crescimento. Na indústria, o cenário também é de aflição, principalmente pelo setor ainda estar em processo de recuperação da crise de 2015. O fechamento do comércio em alguns momentos da pandemia prejudicou ainda mais a situação das empresas. A retomada efetiva do setor industrial da região depende ainda de São Paulo, o polo econômico do país. Esse é o entendimento da Associação das Entidades da Classe Empresarial da Serra Gaúcha. O presidente, em exercício, Marcelo Piazza, explica a perspectiva do setor. Queira ou não queira, todo o Brasil, principalmente a parte industrial, a gente depende muito do comércio da região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, enfim. Eles é que ditam a economia, que não adianta, são os estados mais industrializados, enfim, uma população grande. Mas, em meio à espera, um ponto já é certeza para Piazza. O setor econômico passará por uma reinvenção. Na verdade, toda economia vai se reinventar. Ela vai ser uma economia antes do coronavírus e depois do coronavírus. Tanto na questão de vendas, de girar a economia, como a forma como ela vai se comportar, como a venda vai se comportar. Porque a gente vê muitas empresas, muitos CNPJs, salvas pela venda online. A prestação de serviço, a malharia, enfim, toda a indústria que conseguiu ir para o online está conseguindo ter uma receita. O turismo foi o setor que causou mais apreensão sobre a queda nas receitas. A Serra Gaúcha, com grande movimentação e faturamento, viu seus visitantes reduzidos por conta da quarentena. Agora, os trabalhos de retomada ganham um aspecto de mudança drástica na forma de fazer turismo. A Atua Serra, entidade que reúne as secretarias de turismo de 29 municípios da região, projeta o caminho a ser seguido. Segundo a diretora executiva Beatriz Paulos, o cenário de renovação deverá ser encabeçado pelos empresários do setor. Se os empreendedores, num curto espaço de tempo, forem capazes de assimilar a mudança, que eles precisam operacionalizar no empreendimento deles e também imprimindo também uma mudança cultural, porque nós teremos um novo comportamento, provavelmente a demora não vai ser tanto assim. Eu acho que o turista vai deixar muito de lado a questão de crenças. Eu acho que haverá uma mudança de crenças em relação ao marketing que é feito em relação aos destinos. Com o distanciamento controlado e as restrições do setor do comércio, o comportamento do consumidor também foi afetado. Um dos vice-presidentes da Fê Comércio RS, Daniel Amadio, cita os impactos econômicos no setor e explica como a pandemia alterou o comportamento do lojista e do próprio consumidor. Esse ano a gente não vê uma perspectiva de crescimento. Provavelmente o resultado do PIB brasileiro vai ser negativo, o desemprego vai ser muito alto. O que a gente notou também na questão da pandemia é a mudança de perfil do consumidor e do lojista. Nota-se que o consumidor ficou mais voltado a trabalhar com e-commerce, porque não quer mais sair de casa. E o lojista se viu obrigado a trabalhar mais com e-commerce, porque não pode abrir sua loja. Além das adaptações, as entidades ligadas ao setor conquistaram auxílios importantes, junto aos poderes públicos. Daniel Amadio, que também é presidente do Sindiloges de Bento, afirma que o sindicato trabalhou para o reconhecimento do banco de horas e da extinção provisória do aviso prévio de férias. Mesmo assim, ele afirma que esse ano deverá ser riscado das estatísticas. Aí me pergunta, quando é que volta a normalidade? Eu acho que não volta mais a normalidade. Chegar ao parâmetro que a gente estava antes da pandemia, eu acho difícil. A gente vai passar por esse problema. Quem sobreviver, verá. Alguns muitos não sobreviverão. Já o contador Sérgio Fontana está preocupado com os próximos meses. Ele acredita que neste momento o problema ainda é pequeno e que sentiremos mais para frente os efeitos desta pandemia. As empresas, elas estão até se preparando para 90 dias, tá? Mas os 180 dias é que nós vamos sentir exatamente o que vai acontecer. O porquê? Se vinha num ano bastante linear, começou o ano o empresariado, o comércio, a indústria, o serviço, ele tinha uma perspectiva de que a coisa começava a tomar uma linha ascendente. E a gente teve esse baque da pandemia do Covid-19, que botou todo mundo por terra. O nosso empresário, ele está muito vulnerável. Ele está totalmente sem chão. E principalmente pequeno e médio. E vai ter muita gente fechando o estabelecimento. Ao longo de quatro episódios da série Economia 2020, analisamos a economia na região da Serra Gaúcha, no período pré, durante e pós-pandemia. Vimos que apesar dos dados atuais e das projeções apontarem um prejuízo sem precedentes, muitas pessoas têm buscado alternativas para driblar a crise. E é diante da união de setores, entidades públicas e privadas que os gaúchos buscam passar por esse momento tão desafiador. A série Economia 2020 foi uma produção dos acadêmicos Eduardo Abuco, Gustavo Conferay, Matheus Sugari, Morgana Moraes e Edna Brasil. Elaborada para a disciplina de laboratório de telejornalismo e radiojornalismo da Universidade de Caxias do Sul. Coordenação do professor Marcel Buquese. Todos os episódios da série podem ser conferidos em freespeech.com.br e no canal do YouTube da Freespeech TV.